A paz e idade já trabalha, Vem cada palma de palma, Cada palma de chão, Cervantes de felicidade, O fim de torno é salvo, O azar foi roçado, Raiou, raiou a liberdade, Chegou, chegou, O ar e o tempo de justiça, Ao excedor, O preto era de lenta, E feita toda a tanta artista, Amor, dada, lenta, lenta, O ar e o tempo de chão, Um povo, dada, lenta, lenta, O ar e o tempo de chão, A barra, dada, lenta, lenta, Chegou, o ar e o tempo de chão, Chegou, o ar e o tempo de chão, Um povo, dada, lenta, 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 lenta. Vamos lá, Garantino! 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!